Hoje sou eu que estou atrasado, Andor. Por incrível que pareça, hoje sou eu que estou atrasado. Hoje acordou bem cedo, vejo. Não sei o que é que vai ser a mim que vão lá chegar normalmente. Sou eu que estou a esperar dele e hoje é ele que está a me espera. Não podem ver, ele já está aqui à minha espera. Não, não, não. Temos tempo. Por que é que não? Temos tempo. Só que tu não te apercebes, é uma horita. Vambora! Vambora! Tchau mãe, temos que ir para atrasar. Não sei, depois eu digo. Depois eu vejo. Vês ou não vejo? Depois eu digo. Temos que parar porque alguém decidiu que tinha aqui marcado território. Estás a fazer, Zé? Olheu, é isso lá. Aí, saímos a outra. Primeiro a tecido, primeiro a tecido, está aqui em cima. É da bronca. Parece que lá por tomar uma madeira. Não, calaiar. Por isso é que lhes não faz salto de madeira. Porque vem o flor, fica sem salto. Não, mas para ser isso podem fazer. Para ser isso pode. Quando agrega, agrega, não. O que pode esquecer é quando a gente parar para tirar os pés. E agora? Estava comprando a área. Surpresa, m****! Olha! 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 Começa, velho! Começa, velho! Já vai aqui porque era muito legal. Tem que ser salto. Tem que ser salto. Tem que ser salto. Tem que ser salto. Então, já começa. Já começa. Já começa a levantar a pó. Espera ver que eles já estão filmados. Já começa a pó. Tem que ser salto. Tem que ser salto. Tem que ser salto. Não pon culpão dairy He encontrou cílus Por que engana-me, é que ele salta ali Obrigado! Obrigado! É que não dá para ver nada É que não dá para ver nada Não dá para ver nada mesmo Obrigado! Óla! Hup Abre a bota Abre a bota Abre a bota E aí Labeito! E aí E aí O que é isso? Maravol e niza? ae te vai com o picador te vai todo ai meu beijo Opa! Prish, prish! Passa tudo! Passa tudo! Estouro! Passa tudo! vou dar uma força oi, está forte oi, oi, oi não oi, 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 oi Cuidado! Cuidado! Eu pensei que tu fosse ali quando passaste de trás Eu nunca pensei que tu fosse desviar Ali começa a pumpar um bocadinho quando sai Antes um bocadinho pumpa e agora passa Mas bati um bocado com a roda de trás do lado E eu disse já não tenho longe, já vou parar lá dentro Por esse lado também custo sempre para abrir Por cima das raizeiras Deixa juntar, deixa juntar Ok, move 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 Vai... Colocando lá para vir bem Põe lá para vir Eee... Goраж do que pena Stop! Fis! Mais uma bomba! Oh, eu venho mesmo, eu souber! Que sentem! Eu estou! Você vai superar em questão? Olha! Olha! Não, não, não! O pai do que está preso! Ai, eu estou! Eu estou com a minha frente, ali e a esquerda! Eu estou com a minha frente, ali e a esquerda! Esquerda, esquerda! Direito, direito! Aqui, direito! Eu não, eu estou com a minha frente! Eu não, eu estou com a minha frente! Eu estou com a minha frente, ali e a esquerda! E aí, eu estou com a minha frente! É um bom dia! Então, o top do ó próximo! Tchau! 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 Tchau gente, até a próxima! Ah, foi muito! Foi muito! Eu disse que precisávamos mais! Ai Jesus Cristo my God! Eu disse que estávamos a precisar de um treino e mais a sério! Puxinhas estão saindo de pôr! Está tudo! Tchau, tchau!